Maria da Penha Maia Fernandes, nascida em Fortaleza no dia 1º de fevereiro de 1945, é farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, um colombiano, quando estava cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1974. À época, Marco fazia os seus estudos de pós-graduação em economia na mesma instituição. Naquele ano eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras duas filhas do casal. E foi a partir desse momento que a história de Maria da Penha e de Marco começou a mudar. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos não só com a esposa mas também com as próprias filhas. Em uma dessas fases também conhecida como lua de mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve sua terceira filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro ele deu um tiro em suas costas, enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica, devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mater e destruição de um terço da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela polícia. Quatro meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após duas cirurgias, internações e tratamento, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante um banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que as investigações sobre o suposto assalto não fossem levadas adiante, fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal, tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Cientes da grave situação, a família e os amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico e providenciaram a sua saída de casa sem que isso pudesse configurar abandono de lar. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela sua defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a luta por justiça e foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994 e reeditado em 2010. E nesse livro constava o relato de sua história e o andamento dos processos contra Marco Antônio. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latinoamericano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Assim, em 7 de setembro de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Além de seu reconhecimento nacional e internacional, Maria da Penha conta sua história de vida e alerta sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de palestras, seminários e entrevistas para jornais. Muitos projetos de lei tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas devido à ação conjunta de Maria da Penha com movimentos feministas e instituições governamentais, essa lei nunca sofreu retrocessos. Então, pessoal, essa é um pouco da história da Maria da Penha e a origem da lei em si. Eu queria saber, na sua opinião, o que você acha dessa lei, da importância dessa lei e se você acha que poderiam haver outras leis assim como essa que pudessem acelerar o processo de justiça em relação à violência doméstica. Aproveita e comente aqui também se você já conhecia a respeito da história por trás dessa lei e de todos esses eventos tristes que aconteceram na vida de Maria da Penha. Bom, galera, então é esse o vídeo. No final aqui da tela vou estar deixando outros dois vídeos para vocês acompanharem outros processos históricos do nosso país. E aproveito para agradecer a sua atenção e nos vemos então no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!